Criado há três anos, o Comitê Integrado de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e Urbanos de Sorriso foi oficialmente reativado neste início de período de estiagem, quando o risco de incêndio aumenta consideravelmente. Nesta manhã o comitê se reuniu com empresários loteadores para debater medidas preventivas e assim minimizar os efeitos das queimadas no município como prejuízo financeiro e a saúde pública. Esse trabalho tem que ser contínuo, todas as secretarias estão envolvidas, secretaria de obras, transporte, educação, enfim, todas no intuito de levar esse conhecimento à sociedade que nós devemos manter os nossos lotes limpos, visto que lotes sujos, você tem presença de miliantes, aumenta-se o risco de estupro de mulher, tem animais peçonhentos a gente tem problemas hoje com falta de medicamento para tratar esse tipo de ataque de animais peçonhentos, nós temos a questão da poluição pela queimada propriamente, então isso faz com que lote as nossas clínicas, as nossas UPS, então a gente tem trabalhado de forma preventiva. Segundo o secretário de Agricultura e Meio Ambiente e presidente do comitê, Marcelo Lincoln, o executivo autorizou a contratação de mais três caminhões pipas para atuarem no combate a incêndio. No ano passado nós compramos mais três caminhões pipas, obviamente que a gente trabalha de forma preventiva para não ter que usar esses caminhões, mas se eventualmente tiver que usar nós vamos fazer isso, nós vamos dar todo o apoio ao corpo de bombeiros, entendendo que a responsabilidade de combate a incêndio é do corpo de bombeiros, não é do município. O que a gente faz é um trabalho de apoio aos bombeiros, também temos a questão da defesa civil que está enganjada nesse apoio, então é para isso que a gente sempre pede, então teve incêndio, liga-se para o corpo de bombeiros.